Uma coletiva técnica, mas devido a grande demanda, nós... São 5.017 óbitos, sendo 10% de incremento nas últimas 24 horas, ou 474 óbitos. Mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Obrigado.